Vamos continuar então com a nossa tela da entrada de nota fiscal, analisando dessa vez agora o nosso código fonte, tá? Bom, primeiramente, para que essa tela funcione, né? Quais são as tabelas no banco de dados que nós estamos utilizando aqui nesse momento, tá? Nós estamos utilizando as tabelas que começam com NFR, uma boa parte delas, ok? Então são essas tabelas aqui, ó, NFR, tá? NFR cabeçalho, NFR cana, né? Se isso vier no XML tem que ser lido, embora não esteja implementado nesse código dessa tela, tá? Então fica aí como exercício. Cupom fiscal, tá? Implementar, declaração de importação, deduções de safra, destinatário, não, né? Essa tabela nós não estamos usando no momento, ela é utilizada quando você emite uma NFR. No caso nós usamos a NFR emitente, é porque nós estamos dando entrada na nota fiscal, tá? Temos aqui os detalhes específicos, fatura, importação, local da entrega e da retirada, o número, essa aqui nós não estamos utilizando. Essa tabela é utilizada para o controle da numeração da nota fiscal quando ela é emitida, tá? Referenciada, sim, transporte, estamos utilizando, né? Então são essas tabelas de NFR que nós estamos utilizando aí para dar entrada na nossa nota, né? Quase todas, tá? Beleza, sabendo disso, nós temos que criar então os nossos VOs, ok? Então eu tenho lá, NFR cabeçalho VO, cana fornecimento diário, cana, cupom fiscal, declaração de importação, deduções de safra, destinatário, todos esses VOs aqui estão criados, ok? Sendo que se nós observarmos os controllers, Eu tenho apenas o NFR detalhe controller, né? Por que eu tenho esse NFR detalhe controller? Ele está sendo utilizado em determinado momento, tá? Mas o controller que está mandando mesmo aí na vez É esse entrada NF controller, tá? Esse entrada NF controller é que está mandando todo mundo para o servidor Tá certo? Então ele está pegando lá todo mundo e está mandando para o servidor Mas como assim pegando todo mundo? Todo mundo que você informou no VO de cabeçalho Porque o controle do cliente, você lembra, como eu mostrei na aula anterior Nós não mexemos no código dele Mas no VO sim, tá? Então se nós viermos novamente aqui no NFR cabeçalho VO Esse está bem alterado Estamos utilizando aqui várias units Nós temos vários objetos declarados Pomp fiscal, NFR referenciado, NFR detalhe No caso esse aqui são listas Temos essas três listas declaradas E temos objetos únicos, né? É aquele que é um para um Então o NFE tem um emitente O NFE tem um local de retirada Tem um local de entrega Tem uma fatura Tem um lote de produto, tá? Esses são os objetos únicos que nós declaramos E todo mundo sobe junto através desse controle aqui Legal? Então para isso, aqui nos nossos métodos, né? Nós precisamos fazer o devido tratamento Do cupom fiscal, do NFR referenciado, do NFR detalhe Tá? Que são as nossas listas Perfeito Sabendo disso, né? Que nós temos que ter esses VOs Temos que ter aquele controle principal Que vai mandar os dados para cima E que temos que fazer essa alteração No VO Que vai servir tanto para o cliente Como para o servidor Aí nós temos que nos preocupar Com o controle do servidor, né? E o que é que nós fizemos no controle do servidor? No caso vai ser entrada NFController No controle do servidor Nós inserimos primeiramente o cabeçalho E daí saímos inserindo o restante, tá? Inserimos o destinatário O cupom fiscal Quando for um objeto único Basta inserir o objeto tranquilamente Você testa se ele está instanciado Se aquele objeto existe Se ele vê o mesmo do lado do cliente Pede para inserir Se for uma lista Pega o enumerator da lista E sai inserindo através de um laço Cupom fiscal NFR referenciada Local entrega Retirada Transporte A fatura Temos a NFR detalhe E aqui finalmente o lote do produto Tranquilo? Legal Agora sim Nós podemos voltar aqui para a nossa aplicação cliente E analisar o código fonte da nossa tela Essa nossa tela Ela depende daqueles VOs Sendo que o VO do cabeçalho tem que ser alterado Como nós vimos Depende daquele controller Que basta você gerar pelo gerador e não alterar nada E o controller do lado do servidor é importantíssimo Porque é ele que vai fazer os devidos tratamentos Vai fazer as inserções, as alterações e as consultas no banco de dados Muito bem Na nossa tela aqui, olha Primeira coisa que nós temos A utilização aqui das units Estamos usando a biblioteca, notification service, data module, lookup De controller nós usamos o entrada NF controller Entrada NF controller E o produto controller E os VOs Praticamente todos os VOs Da NFE No form e create nós já vinculamos Quem é o VO e o controller principal Então é o NFE cabeçalho VO E o entrada NF controller Esse é o nosso controller principal E aqui o nosso VO principal Nos controles CRUD Nós temos o método inserir Onde nós limpamos o campo Os campos Fazemos os devidos tratamentos de inserção Que nós herdamos Da classe mãe E se tudo deu certo Nós configuramos a NFE E setamos o foco No edit status nota Que é esse cara aqui No editar Primeiro nós configuramos a NFE Setamos o foco Na primeira Aba aqui Fazemos os procedimentos Da janela mãe E se tudo deu certo Editamos Ou setamos o foco No edit status nota No excluir Chamamos o método de exclusão Que está no nosso controller E aí vem o método salvar Que é o método Mais importante aqui no caso Todos são importantes Mas o método salvar É ele que tem o Mais código Aquele momento Onde nós estamos inserindo Os dados no banco Para isso nós temos que ter Aqui olha Um objeto NFE Com fiscal Temos que ter Um NFE referenciada Um NFE detalhe Um NFE duplicado Todos esses objetos aqui Possuem suas listas Perfeito Se o usuário Se o usuário não informou O número da NFE Não vai passar aqui Ele vai ter que informar Fazemos os procedimentos De salvar Que está Na classe mãe E se deu certo Continuamos aqui Com o salvamento Instanciamos aqui O NFE Cabeçalho O ID Da venda Cabeçalho Eu estou setando Como zero Tá Porque Nós não fizemos Uma venda No caso é uma compra O ID Da empresa Eu estou pegando Da sessão O ID Do fornecedor Eu estou pegando Aqui do Edit Emitente ID Desse carinha Aqui O ID Do cliente Também estou pegando Do emitente ID Depois a gente vai ver Os todos Tá Código numérico Estou pegando Do número da NFE Aqui ó Número NFE E a natureza Da operação Pegando aqui Do edit Natureza da operação Tá Daí eu saio pegando Todas as informações Importantes Todas as informações Que estão na tela O tipo do pagamento O modelo A série O número Data da emissão Data da entrada Ou saída Hora da entrada Ou saída O tipo de operação Código do município Zerado Vamos ver isso aí Formato da impressão Do DAMP Do DAMP O tipo de emissão A chave de acesso O ambiente Tá setado como dois Já Estaticamente Uma coisa importante Sobre os tudos Já que nós estamos Vendo alguma coisa Já esquisitas Aqui É que existem Tudos Para chamar Atenção Mas existem Coisas que não tem Tudo É você mesmo Que tem que chegar Lá no EAD E dizer Por que o código Do município Tá zerado Tá errado aqui Aí a gente Começa a discutir Tá Bom Então todos os dados Nós pegamos Os valores Aqui Base de cálculo Valor de CMS Esses valores Eles estão aqui embaixo Tá certo Depois que nós Pegamos tudo isso Daí Setamos o status Da nota E aí vamos Para os dados Do emitente Os dados do emitente Eles estão aqui dentro Tá Pegamos todos Os dados do emitente Depois partimos Para o cupom fiscal O cupom fiscal Nós vamos pegar daqui Como é uma grid Nós fazemos um laço Né Pegamos tudo Todos os registros Que estão aí Em CDS NFE Cupom fiscal Mesma coisa Com NFE Referenciada Também é uma grid Então Fazemos um laço No cliente Dataset Da NFE Referenciada Local de entrega Os dados Estão aqui Aqui ficou repetido Local entrega E local entrega Mas esse de baixo Aqui é local Retirada Tá Local retirada Vamos pegar os dados Daqui Ó Ok NFE transporte Pegamos os dados Daqui NFE fatura Pegamos os dados Daqui NFE duplicata Os dados Os dados Dessa grid Lote do produto Pegamos os dados Pegamos os dados Que estão aqui NFE detalhe Os dados Que estão aqui Na guia produtos Finalmente Finalmente nós testamos Se estamos inserindo Se estamos inserindo Chamamos o método Insere Se estamos editando Chamamos o método Alter Ok Ok Lá no servidor Nosso controle Vai se virar Para chamar Você pode assistir Configura layout Tela Configura layout tela Esse configura layout tela Ele está apenas aqui Ativando A Page index Que no caso Vai ser A primeira Então nós sempre Veremos Esse carinha aqui Primeiro Ok Depois disso Nós temos o método Grid Para edits Nesse método Aqui O que acontece Quando o usuário Ele está aqui Na grid Que ele consulta Alguma coisa E clica em alterar Ou consultar Para os dados Eles da grid Serem carregados Nos edits Então nós chamamos Esse método aqui Aí o que esse método faz Ele seta O objeto VO E com esse objeto VO Ele pega os dados De cabeçalho Que estão no objeto E jogam nos edits Pega os dados De totais Joga nos edits Daí ele começa A navegar Entre os enumerators Então ele pega O enumerator Do cupom fiscal Faz um laço Nesse enumerator E joga Na grid Do cupom fiscal Veja que Para facilitar A nossa vida Nós utilizamos Um cliente Dataset Para o cupom fiscal Um cliente Dataset Para a NF Referenciada Isso não significa Que nós estamos Acessando o banco De dados Diretamente Não é isso Tá O cliente Dataset É para nós Jogarmos esses dados Na memória E facilitarmos A nossa vida Aqui do lado Do cliente Porque aí nós podemos Navegar pela grid Fazer alterações Mas a aplicação Cliente Não tem conhecimento Do banco de dados Ela não sabe nem De onde é que Esses dados Estão vindos Estão vindos Do XML Do MySQL Do Firebird Do arquivo texto Não sabe nada disso O que ela sabe É que esses dados Eles vêm Através de objetos JSON E esses dados São convertidos Para objetos Delph Para nós trabalharmos Com eles Quando se trata De listas Para facilitar A vida do usuário E a nossa Aqui no momento Do desenvolvimento Nós jogamos isso Nos clientes Dataset E exibimos Esses dados No DB grid Tranquilo Mas quando nós Subimos Mas quando nós subimos Esses dados Para o servidor Temos que Converter eles Novamente Para objetos JSON Então está aí Olha Pegamos o enumerado Da NF Referenciada Fazemos a mesma coisa Jogamos os dados No cliente Dataset E automaticamente Eles vão aparecer Na sua DB grid Mesma coisa Para os detalhes Emitente O funcionamento Padrão Da tela Padrão Assim Comparando Com outras telas Da aplicação Aquele que a gente Insere Altera Salva Joga os dados Do grid Para o edit Na próxima aula Nós vamos ver Essa seção Aqui Das actions Ok